Mateus 20 Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona Procedeu da mesma forma E saindo por volta da hora undécima Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe Por que ninguém nos contratou? Então lhes disse ele Ide também vós para a vinha Ao cair da tarde Disse o senhor da vinha ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos últimos Indo até aos primeiros Vindo os da hora undécima Recebeu cada um deles um denário Ao chegarem os primeiros Pensaram que receberiam mais Porém também estes receberam um denário cada um Mas tendo-o recebido Murmuravam contra o dono da casa Dizendo Estes últimos trabalharam apenas uma hora Contudo os igualasse a nós Que suportamos a fadiga e o calor do dia Mas o proprietário respondendo disse a um deles Amigo Não te faço injustiça Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te Pois quero dar a este último tanto quanto a ti Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom Assim os últimos serão primeiros E os primeiros serão últimos Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos Estando Jesus para subir a Jerusalém Chamou a parte os doze E em caminho Lhes disse Eis que subimos para Jerusalém E o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas Eles o condenarão à morte E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado Mas ao terceiro dia Ressurgirá Então se chegou a ele A mulher de Zebedeu com seus filhos E adorando-o Pediu-lhe um favor Perguntou-lhe ele Que queres? Ela respondeu Manda que no teu reino Estes meus dois filhos se assentem Um à tua direita E o outro à tua esquerda Mas Jesus respondeu Não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe Podemos Então lhes disse Bebereis o meu cálice Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda Não me compete concedê-lo É porém para aqueles a quem está preparado por meu pai Ora, ouvindo isto os dez Indignaram-se contra os dois irmãos Então Jesus, chamando-os, disse Sabeis que os governadores dos povos os dominam E que os maiorais exercem autoridade sobre eles Não é assim entre vós Pelo contrário Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva E quem quiser ser o primeiro entre vós Será vosso servo Tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Saindo eles de Jericó Uma grande multidão o acompanhava E eis que dois cegos Assentados à beira do caminho Tendo ouvido o que Jesus passava Clamaram Senhor, filho de Davi Tem compaixão de nós Mas a multidão os repreendia para que se galassem Eles, porém, gritavam cada vez mais Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de nós Então, parando Jesus Chamou-os e perguntou Que quereis que eu vos faça? Responderam Senhor, que se nos abram os olhos Conduído Jesus tocou-lhes os olhos E imediatamente recuperaram a vista E o foram seguindo Salve-lhes os olhos Amém Vem